Música Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou Fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou E o juramento a Abraão, nosso pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós se livramos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou Bendito seja o Senhor Deus de Israel